Nunca esteve tão em alta desapegar. Eu estou aqui com a Laura, que é a rainha do desapego. Desapegou. Do desapegou. E a gente vai falar um pouquinho do trabalho que a Laura faz com desapego de casas e estabelecimentos comerciais. A gente fala muito em desapego de roupa, não é, Laura? Mas em alta, mas também está em alta a gente desapegar das coisas de casa. É, a gente, o nosso trabalho enrova tudo, tá? Mesmo roupas, coisas de casa, móveis, enfim, tudo que alguém não queira. Tipo assim, fechou o ciclo. O desapegou, a gente trabalha. Pode ser uma casa inteira. Isso. Podem ser lotes. Pode ser um estabelecimento comercial. O importante é que esteja em bom estado para alguém poder usar, não é, Laura? É isso mesmo. Pois é, como é que funciona o teu trabalho? Porque as pessoas imaginam, Laura, que só de tu chamar para a pessoa fazer uma avaliação, ela já sai pagando. Não é assim, Laura? Não, não é assim. Por exemplo, dentro de uma residência, né, Caru? São várias etapas. A primeira etapa é a gente ir até o local fazer uma avaliação. De tudo que tem na casa que é possível vender. Tudo que é possível é tudo. Desde, meu Deus, as móveis, roupas, tudo, enfeites, quadros, tudo, 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 tá? Depois, no segundo momento, a segunda etapa é a gente organizar as coisas, botar preço no fundo e chamar os clientes para ir lá comprar. Então, é esse o processo no que se faz. E a pessoa só vai pagar na hora da venda. Isso, a gente ganha um percentual em cima do que foi ver aqui. Isso mesmo, o percentual. Laura, agora é muito comum, é uma época onde as pessoas estão arrumando suas casas na praia e tem muito desapego para fazer. E daí, acabam dando com o caseiro, o professor que trabalha direitinho, e elas podem vender essas peças através do desapego, não é? É isso mesmo. É possível também fazer esse trabalho na praia, né? A cara tem como, por exemplo, a pessoa que vendeu a casa da praia e quer desocupar e deixar vazia para entregar. Em vez de sair dando para, seja lá que ou for, a gente vai até o local que faz a venda. Faz a venda. Deixa para dar a sua venda. Marca alguns dois dias para ver isso. E pequena com tudo, não é? É isso aí, ó. Se animou? Liga agora para a Laura, para o desapego, faça o seu desapego, porque a agenda da Laura é muito concorrida, ainda mais no final de ano, não é, Laura? Então, tem que marcar, ainda mais quando tiver deslocamento também, seja para o interior do estado ou para o nosso litoral, tem que agendar o seu horário e marcar um lugarzinho na agenda dela, que ela vai para a equipe e deixa tudo prontinho. É isso aí, Laura. Desapegou? Então, ó, ligue agora e marque o seu lugar já na agenda da Laura.